Teremos a próxima missa às nove e meia, que dá tempo de higienização necessária do espaço. Depois nós teremos a terceira missa às quatro horas da tarde. Vocês espalhem a voz, vocês que estão me ouvindo, às quatro horas e a última às dezenove horas. Então aí a gente vai vendo quem realmente ama a Eucaristia, porque tem alguns católicos, engraçado, que tem saúde, tem tudo. E diz, eu só vou na igreja quando tiver a vacina. Tomara que não apareça vacina para essas pessoas, não é? Ou que morra antes da vacina chegar, não é? Porque tem pessoas que não tem problema nenhum, não é? Não está em grupo de risco, mas significa que não tem fé nenhuma a essas pessoas. Não tem fé nenhuma, não está em grupo de risco, não é? E é uma desculpa para dizer que Deus não é importante, é isso. É uma desculpa, ah, quando tiver vacina eu vou. Quer dizer, para mim a vacina é muito mais importante do que Deus. É muito mais importante, não é? É muito triste. Se estivesse em grupo de risco, é claro que tem que esperar tudo. Mas a pessoa tem saúde e não fazer o menor esforço. Significa que é um católico de araque. Araque, de meia tigela, que não serve para nada. Mas no banco vai, no banco vai, buscar o dinheiro vai. Lá no mercado vai. E não sei aonde está. Só na igreja que precisa da vacina. Significa que é algo que lại que é que naoduني vai. Aqui. Obrigado.